Ei, gente, a nossa treta hoje é na Serra, cadê ele? Ai, tem hora que vou te falar, viu? O que que é isso? Fazendo aqui minha corrigia, velho. Opa, pra chegar na escola a tempo. Que escola? Cadê a escola? Cadê a escola? Aristóbulo Babosa Leão. Você sabe que é uma das escolas mais importantes no município da Serra? Eu sei, muita gente já estudou por lá, já tá formado. E fala que é uma escola maravilhosa. Maravilhosa. Era, né, porque... O Estado foi lá, gente, demoliu a escola antiga pra construir uma nova. Botou os alunos num prédio, pagando 80 mil de aluguel, gente. Aluguelzinho caro, viu? Mais de 10 anos a obra já. Pois é, o trailer entrou nessa história pra saber quanto que essa escola fica pronta. Você sabe quando? Ó, ó, o dedinho. Ó, ó, bora lá. Ai, gente, roda, roda. Maio de 2019, cercada de Itapumes, havia uma obra milionária do governo do Estado abandonada. Em 2012, o governo começou a reformar o Colégio Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra. Mas em 2014, a obra parou e os técnicos disseram que teria que derrubar tudo. Muito triste, assim, deprimente ver isso. E nossos netos precisam de estudar. Depois da promessa de reforma, os alunos foram transferidos para um prédio, no bairro vizinho. Segundo a Associação de Moradores, o aluguel era de 80 mil reais. E o que ocorre? Essa escola, ela já, ela, ela foi desmontada, foi derrubada num domingo. Assim, na calada mesmo da noite, foi na surdina. Para nós foi um susto muito grande, porque era um patrimônio que já poderia se tornar até histórico. Para nós era histórico. Nós até fizemos os cálculos dos gastos até aquele momento. Segundo a Secretaria de Educação, o contrato da obra foi de 9 milhões e 266 mil reais. 5 milhões e 266 mil reais foram gastos. Depois o contrato foi recidido. Para demolir o prédio antigo, foram gastos cerca de 290 mil reais. Somando todos os meses de aluguéis pagos, já tinham sido gastos mais de 10 milhões de reais. E nada de escola nova. Estavam reformando, começaram a reforma e dinheiro gasto e a gente não viu resultado. No início de 2021, voltamos e encontramos uma placa anunciando a obra. O valor pulou para 12 milhões. Tinha o nome da empresa e o prazo de conclusão era de 900 dias. Mas a comunidade reclamou que nem teve acesso ao projeto. Nós não fomos nem comunicados que a obra teria início. O governo anunciou no site oficial a obra de reforma e ampliação da escola de Estóbulo Barbosa Leão. A escola teria 20 salas de aula, refeitórios, laboratórios, salas de informática, biblioteca, auditório, quadras de esporte, pátio coberto. E o povo queria mais velocidade nos trabalhos. Não está andando no passo que poderia andar, tendo em vista que é uma questão prioritária. É uma questão de educação. Cobramos resposta. E o governo do estado respondeu que a obra seguia. E os operários estavam fazendo muro de arrimo, terraplanagem e fundação. O serviço terminaria em 2023. Pois bem, estivemos lá em janeiro de 2021 para ver como as coisas estavam e tivemos boa notícia. A obra do colégio não foi mais paralisada. Enquanto isso, o colégio continua funcionando num prédio alugado. O aluguel é um dinheiro que não volta. Isso aí tinha que ser empregado em outras prioridades aqui no nosso bairro. Nossos alunos dessa comunidade já era para estar aqui estudando. Em dezembro do ano passado, nós voltamos e a escola não estava pronta ainda não. A Valúcia tem um filho que estuda lá em Barcelona, em Girassi Machado. E eu moro aqui em Laranjeiras, né? E o ano que vem vai estudar lá em Barcelona também, no colégio da frente. Porque aqui ainda não temos, né? Eu queria tanto que ele estudasse aqui. E não tem. Do que se consegue ver das obras, o colégio continuava só no esqueleto mesmo. Não tinha sala ficando pronta, nada disso. Ao vivo, em dezembro de 2022, o DR disse que precisou adiar os trabalhos também por conta da pandemia. Deu como prazo de conclusão da obra o final de 2023. E aí, amiguinho? Agosto de 2023. Voltamos para acompanhar as obras do Colégio Estadual Aristóbulo Barbosa Leão. Ainda não está pronto, mas a comunidade diz que os serviços estão andando. Muito morador aqui tem uma relação de carinho com essa escola. Meus filhos foram alfabetizados aqui. Segundo, terceira série. Formou gente aqui, foram para a UFES, passaram em primeiro lugar, segundo lugar. Tem professor de formação na UFES que saiu daqui, direto para a UFES. A comunidade está de olho, nós estamos de olho. Afinal, é uma escola importante, né, de ensino médio fundamental. O pessoal espera essa escola nova desde 2012. E eu estou aqui com a Lusmar, que é líder comunitária. Pelo visto, as coisas estão andando. Você já fez alguma visita, já entrou lá? Nós já fizemos várias visitas. Pelo que nós estamos vendo, a obra está andando, graças a Deus. Agora eu só não sei a data exata da entrega da obra. O DR informou por nota que estão sendo instaladas as telhas na cobertura, as paredes de drywall e a instalação hidráulica e elétrica. O colégio fica na região central do bairro e funcionou por mais de 40 anos aqui. O sonho da Gideoni é que ele reabra as portas, para que a filha dela possa estudar perto de casa de novo. Como que a gente mora aqui e tem que levar filho para outro bairro? E quem não tem condição, quem não tem uma bicicleta, quem não tem um carro, como que vai levar seu filho para outro bairro? A dona Lúcia estudou aí e só teve boas recordações. Agora, gente, ela espera que os netos tenham a mesma oportunidade. O colégio é bom, mas está precisando inaugurar, né? Sem colégio não adianta, né? Batalhando para os seus netos estudarem. Estou brigando pelos meus netos agora, né, que precisam. E depois eu creio que deve ter curso técnico aqui, né? Vai ficar muito mais fácil, né, dentro do bairro.